Oi, eu sou o David. Hoje nós vamos aprender a fazer um tento. Temos a participação especial do nosso amigo Gustavo Florido, da Muda Arquitetura. Vamos lá. Primeiro processo, nós vamos criar um tento a partir do zero. A primeira coisa é a escolha correta da família, que vai servir de modelo. Quando você vai fazer um projeto, você escolhe um template para você fazer o seu projeto. Aqui nós vamos também buscar um template, só que um template de família. Vamos lá. Rzão. Aqui em novo, ele te dá a opção de projeto e de família. Você escolhe família. Aí ele vai cair nessa pasta, templates, templates de família, Brasil. Ok. Então você vai aqui na pasta do ProgramData, Autodesh Hack 2012, tem Family Templates. Aqui você vai escolher, dentro do português, a melhor família. A gente já falou isso em outras videoaulas aí para trás. Então você vai escolher a família correta. Quando eu estava ensinando a fazer perfil, eu mostrei isso aqui. Então eu vou colocar aqui, detalhes. Aqui eu vou escolher, com cuidado, a melhor família. Ó. Ambiente, coluna, não é uma coluna. Com base, não é. Componente de detalhe, não é. Componente de detalhe, não é. Equipamento, componente de gabinete métrico. Esse aqui é bom, tá? Componente de gabinete métrico, com base na parede, não é o caso. Esse aqui é com base no piso. Vamos ver se a gente acha alguma coisa legal. Equipamento mecânico, equipamento métrico, família, fundação, instalação, janela, luminária, mobiliário, modelo genérico métrico, adaptativo. Ou seja, ele vai se adaptar a qualquer face, tá? Muitos estudiosos, muitos colegas, eles aconselham a usar sempre esse. Modelo genérico com base na... Com base em padrão. Base na face, linha, parede, forro, piso, telhado. Modelo genérico métrico. Painel cortina, perfil. E tem outros aqui, porta, etc e tal. Ok, sistema, telhiza, vegetação, enfim. Eu vou ficar com... Enfim, eu vou ficar com... Equipamento mecânico, componente de gabinete métrico. É esse aqui que eu vou pegar. Tá? Vou abrir. Pronto. Tá? Largura, lineal, ele já me dá aqui uma pré-configuração que vai me ser muito útil. Tá? Lembrando que esse elemento aqui, eu estou vendo ele em planta de piso. Tá? Então, esse é linear, ou o comprimento dele. Aqui o eixo dele. E a largura aqui. Tá bom? Agora nós vamos, a partir desse, criar outros parâmetros. Pra fazer o nosso elemento, tá? Na elevação, na direita ali eu encontro um outro plano. Frente é justamente a altura dele. Ok? Então, nós vamos precisar dessa vista de frontal e do nível de referência aqui. Ok? Então, vamos lá. Primeiro processo é você criar um sólido. Tá? Extrusão. Então, abre aqui, ó. Não abre em cima das linhas. Ok? Abre fora das linhas. Tá? E depois você alinha ele. Tá? Como? Usa o align. Align aqui. 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 Opa. É, esqueci, ó. Meu convidado especial me fez lembrar. Align aqui. 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 Cadeado. Align aqui. Aqui. Cadeado. Lembra da regra, né? Clica no certo. Clica no errado. Cadeado. Clica no certo. Clica no errado. Cadeado. Ok? Você amarrou aqui na largura e no comprimento. Aqui que ele chamou de linear. Tá bom? Acabou? Acabou. Por enquanto acabou. São duas peças. Tá bom? Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos confirmar. Fechar aqui essa peça. Tá? Ok? Então, nós temos aqui uma peça. Vamos dar umas medidas melhores para ele. Ok? A gente não falou da altura, né? Vamos ver no 3D como ele está. Ele está assim. Vou colocar a linha fina aqui. Tá? Essa peça não nos adianta muito. Ok? Vamos olhar aqui na frente. E vamos ver que ele não está associado à altura. Vamos associar. Align. Clica no certo. Clica no errado. Cadeado. Pronto. Não tem segredo. Ele está amarrado na altura. Está amarrado na largura. E no linear aqui dele. Que seria a profundidade. Dependendo do que você vai usar. Vamos colocar ele nas medidas de um tento. Ok? De uma das pedras do tento. Ok? Então, vamos lá. Como é que eu faço isso aqui, David? Não. O melhor lugar é bem aqui. Olha. É um lugarzinho onde tem esses cubinhos. Que você vai usar muito ele. Tá? É aqui que estão os parâmetros. Novos, antigos. Todos os parâmetros estão aqui. Aqui que você cria os tipos. E os modelos de pedra. De peças. Ok? Então, vou criar um novo tipo aqui. Tento. Aliás, a família vou salvar já como tento. E o tipo dele vai ser o quê? Bom. Aqui nós vamos colocar 2 por 9,5 de altura. Isso aqui é milímetro. Não. Centímetro. Ok? Então, 2 por 9,5. Vou colocar aqui para ficar padrãozinho. Pronto. Criei essa peça. Centímetro. Aqui a gente está trabalhando em milímetro. Então, a altura dele é 95. Ok? E a largura. Não. A largura é varia. A largura é que vai variar. Tá certo? A espessura dele. Que vai ser de 20. Ok. Para a gente ficar assim mais próximo do real. Vamos colocar mil aqui. Que eu sei. Seria um metro. Ok? Se eu mandar aplicar, ele vai fazer já lá. Vou dar ok. Ele já ficou um filete só. Tá? Vou aproximar essa peça daqui. Esse eixo aqui. Tá? Vou no 3D. Ó. Já fiquei aqui. Já tem a pedra aqui. Ok? Agora vamos começar a atribuir características para esse elemento. Por exemplo, o material dele. O espelho. Material. O espelho. Ok? Então temos essa pedra. Primeira coisa que a gente vai definir aqui é o material dela. Seleciona. Na verdade, nós vamos criar aqui. Olha. Estou vendo aqui o material. Vou escolher o material não. Eu vou deixar com que alguém escolha lá na frente. Vou criar um parâmetro. De onde eu cliquei? Aqui. Olha. Nesse bilotinho bem aqui. Cliquei aqui nesse botãozinho. Edicionar parâmetro. Vou criar um parâmetro. Compartilhado. Não precisa ser compartilhado não. Neste caso não precisa ser compartilhado. Tá? Mas é por instância. Ou por tipo. Por tipo. Material. Pronto. Ok. Ok. Lá na frente a gente vai ver o resultado disso. Bom. Fiz uma peça. Aqui. Que perfeitamente é prática. Vou salvar ela. Tá? Vou salvar aqui no meu desktop provisoriamente. Vou chamar ela de tento 01. Ou modelo 01. Vou salvar. Salvei. Fechado. Ok. Essa videoaula fica até aqui. Tenta fazer isso. Ah sim. Para fechar com chave de ouro. Marca aqui compartilhado. Para que ele seja contado nas tabelas. Tudo bem? Faça a videoaula até aqui. E vamos partir para a próxima. É isso aí. E vamos partir para a próxima. 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 Obrigado.